A maior correria na cidade de Londrina, região norte do estado. Muitas pessoas ficaram assustadas, pois uma suposta bomba caseira foi deixada numa rua. Deixa eu conversar com o Lúcio. Não me lembro, Lúcio, nesses anos todos que juntos nós compartilhamos o Cidade Alerta... Sim. ...de bombas supostas que de fato eram. É, todas eram falsas. Essa é a terceira que a gente noticia aqui. Duas o senhor lembra bem, né? Mas vamos a isso de casa. Olha, Paulo, inclusive, aparentemente com um dispositivo eletrônico. Esse artefato estava na frente da casa de uma mulher, ela foi impedida de sair de casa, ficou lá apreensiva. E os populares colocaram essas caixas de papelão ao redor, até chegar a equipe especializada ali da polícia. Eles fizeram toda a varreduda do local, até concluir que não era uma bomba de verdade. E sim, um artefato falso. Não tinha nada que explodisse, nada que oferecesse perigo. Mas não dá pra pagar pra ver, né, Paulo? Tem que chamar a polícia, porque eles sim estão capacitados pra saber o que tem de fato ali nessa bomba. E ali não tinha nada. Isso ocorreu lá na região de Londrina, olha ali, ó, o artefato. Parece mesmo, né, Paulo? Eu não teria coragem. Olha, Lúcio, eu acho que a tua mensagem é absolutamente coerente, certa e tem que ser reforçada. Ah, mas então nunca mostraram, sempre foi suposição. Então você vai pagar pra ver? Vai querer perder sua vida, estragar seu rosto, perder uma mão, um braço? Não, tá certo. Tem que manter distância. Eu também, em hipótese nenhuma, eu pagava pra ver. Aliás, Lúcio...